Conferência de Empresa com o João Domingos, depois da segunda ronda deste Eupac Porto Open. O João não era um encontro fácil porque é aquilo que falámos, vocês conhecem-se muito bem. Queria que fizesse a tua análise, eu queria que não seja fácil também gerir aquele 6-0, como tudo o que isso envolve. Como é que viste o encontro a desenvolver-se? Sim, não é fácil, mas acho que entrei bastante bem. Acho que estava intenso, estava a encher bem. Aproveitei as oportunidades que ele me estava a dar e isso fez com que eu começasse a ganhar o primeiro set e ele não estava a conseguir gerir o meu tipo de jogo e eu estava a ser mais intenso, estava a ser mais agressivo. No segundo set eu entrei um bocadinho mais empagado, cedi um pouco mentalmente e fisicamente e ele entrou mais no jogo, começou a fazer o tipo de padrões que não estava a fazer e foi bem sucedido. Foi um bocado dos dois, eu baixei e ele subiu. Mesmo assim ainda tive ponto para voltar no 5-3 para voltar para 5-4 para não termos breaks e acho que aí joguei mal detaticamente esse ponto. Ele acabou por jogar bem e ganhar e depois no terceiro set foi um bocado estranho, foi break contra break, break contra break. Acho que os dois não estávamos a jogar muito bem e eu pessoalmente estava, basicamente acabaram as pilhas, estava a chegar à bola mas não estava a chegar com intensidade, já não conseguia gerir potência e isso mutou-se, mutou-se na qualidade das minhas bolas, mutou-se na qualidade da profundidade das minhas bolas, totalmente diferente para o primeiro set. e pronto, ele conseguia se meter mais dentro do campo, começou ele a ganhar mais confiança e a tomar mais o controle do ponto. E foi um bocadinho isso, foi basicamente isso. E acho que o jogo do 3 igual foi porcial, eu a servir quando levei break para o 4-3, em que falho duas bolas fáceis e pronto, acho que foi um bocado isso. Acho que no fundo, no fundo é duro, não é? Sem perder, mas foram 8 dias, não é? Exato. Estou 8 dias a jogar, não tive o dia de descanso, não é? Gostaria de ter tido, gostava de ter tido hoje para descansar e jogar na quinta, mas assim não foi possível e isso pesou. Estar muitos dias a jogar e pronto, faz parte. É, no fundo, levado mal de ter umas excelentes cenárias na semana anterior. Sim, sim, sim. Há coisas que nós não controlamos, não é? Então, acho que foi um bocado isso. Acho que a minha energia baixou muito do segundo e de 0-7, e isso notou-se muito na qualidade de jogo que eu tive. Costumo dizer-se muitas vezes que perder um 7-6-0, ganhar um 7-6-0 é das piores coisas que pode acontecer no sentido da reação que vai despertando no adversário. Estiveste isso em conta, tu obviamente estarias à espera que ele também fosse subir o nível. Como é que tu reages depois de um primeiro set como aquele? Como tu disseste bem, a iniciativa era tua, estavas por cima em todos os aspectos. Como é que reages com isso e para o que é que te preparas do outro lado? Não, sinceramente não pensei nisso. Sabia que eventualmente ele ia subir de nível, e que eu tinha de estar preparado para isso. Mas não pensei que ganhei um 6-0, agora ele vai jogar muito melhor, será que eu vou conseguir? Não, não me duvidei, não tive essas dúvidas. Apenas estava concentrado naquilo que tinha de fazer no momento. Mas sim, acho que o meu nível baixou e isso fez como que ele entrasse no jogo e ganhou o segundo set e teve mérito para isso. E sim, é sempre difícil jogar contra um amigo. E o Jaime, estou muito bem com o Jaime e no fundo ele mereceu ganhar porque foi competente nos momentos mais importantes do jogo, em que está ataque a taco, caiu para o lado dele e ele teve o mérito disso. E basicamente é isso. Se calhar agora ainda é muito aquém, enquanto eu acabo há pouco tempo, mas acredito que consigas fazer um, e que faças, um balanço positivo destas duas semanas no Porto. Sim, sim, sem dúvida que eu disse. Obviamente perder hoje é sempre chato, fico com o melão e não gosto e queria mais, mas foram dias positivos, um balanço muito positivo. e teve um desgaste mentalmente e fisicamente enorme para mim e consegui lidar e acho que foi bastante gratificante. ter ganho o torneio, ganhar a primeira onda, ter estado doente, conseguir gerir tudo, ganhar assim e ser competitivo, acho que é bastante importante para mim e para os meus neste caso, conseguir levar a melhor estas situações todas e conseguir ganhar pontos e voltar a ganhar um torneio e isso acho que é muito bom. Tiveste de gastar duas boas semanas aqui no Porto, dentro de mais algumas à outra, a partir de até em condições de que tu gostas mais, até debatido com o treino do Porto, como já jogaste no final, no final do Porto, no ano de 2014, 2015, já não sei bem, cálculo que vais jogar, logicamente, vocês a contar com isso, o que é que vais fazer até lá? O que é que tens de estipulado? Eu estou inscrito para a semana, num future em Espanha, mas estou há uma hora a tentar fazer o withdraw, mas não está a dar, não sei porquê, por isso para a semana não vou jogar. Depois estou inscrito em Irenha Nova, mas ainda não sei se vou jogar ou não. Estou inscrito, mas não sei, tudo depende ainda como o que tiver e que tenho de falar ainda com os meus treinadores, para vermos como é que planeamos isto tudo. E antes do Porto, estou inscrito num 25 mil em terra para preparar da melhor maneira o Challenger. Ou seja, a segunda semana de Irenha Nova, é isso? Sim, sim. E em Espanha também? Em Espanha, em Santander. Por isso, gostava de poder jogar antes de chegar ao Porto, de jogar também em terra, para vir com um ritmo de terra atualmente diferente, e ainda por cima, se for jogar em Irenha Nova, é bastante diferente, não é? Como estes campos, estes campos. Eu gosto de jogar nestes campos. Irenha Nova é tão poroso, é, pronto, já de falar, não me lembro muito bem, não me lembro muito bem de como é que foi quando eles vincularam. Mas a gente não fala muito bem das condições lá, e que são muito diferentes e distintas do resto, por isso, não sei ainda o que vou fazer. E já agora, só para terminar o que falei do Porto Open, como é que vês o surgimento de mais um Challenger em Portugal, em terra batida? Porque tu tens bons registros e bons encontros, bons resultados em todos os outros Challengers em terra, como é que encaras a possibilidade de competir em mais um? Sim, ah, e também quero agradecer a organização também pelo Wildcard, porque visto que se não tivesse o Wildcard, teria jogado duas vezes, por isso quero agradecer. Não, acho que é incrível termos 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 grandes em Portugal, não só na categoria Futures, mas também Challenger. Acho que quantos mais termos houver, melhor para os golas portugueses, mais oportunidades, a questão financeira também para os golas portugueses é muito melhor. Eu acho que o nível médio sobe, e para nós é sempre incrível. O que eu antes falo por mim, jogar em casa. E jogar no Porto, perto de casa, jogar com pessoas que lidam diariamente e família, poderem vir ver os jogos, e isso é incrível por isso. Acho que é a Federação ou não? Sim. Acho que a Federação nesse campo está a fazer um excelente trabalho, está a conseguir implementar mais torneios, e isso nota-se. Nota-se porque estão a vir cada vez mais jogadores portugueses a ter bons resultados, não só nos Futures, mas nos Challenger, e já começa a ser uma coisa normal, uma normalidade, e não uma coisa de, uau, ele está a fazer bons resultados nos Challenger, não. Acho que começam a ser objetivos atingíveis para os que aí vêm, não uma raridade. Obrigado, senão. Até daqui a uma semana. Tchau. Tchau.